Três anos depois do desastre nuclear no Japão, autoridades se liberam zonas de risco. O primeiro grupo de moradores voltou para casa hoje. Pela primeira vez, cerca de 350 pessoas foram autorizadas a voltar à cidade de Itamura. A região fica dentro da zona de exclusão de 20 quilômetros em volta da usina de Fukushima, que foi danificada em 2011 pelo terremoto seguido de tsunami. Cerca de 80 mil pessoas foram obrigadas a abandonar a cidade por causa do risco de radiação nuclear. Epidemia de ebola assusta a África e preocupa a Organização Mundial de Saúde. Pelo menos 78 pessoas morreram com a moléstia em Guiné. 122 episódios estão sendo avaliados pelos médicos. A febre hemorrágica viral é de fácil propagação. Casos da doença já foram registrados em países vizinhos, como Serra Leoa e Libéria. 20 anos depois do massacre de Ruanda na África Centro-Oriental, o país ainda tenta se reerguer. O genocídio aconteceu em 1994. Em apenas 100 dias, estima-se que 800 mil pessoas do grupo minoritário Tutsi foram mortos pela maioria utu numa campanha de extermínio. Até hoje, a reunificação das duas etnias é parcial. Em Bruxelas, um minuto de silêncio foi dedicado às vítimas de Ruanda. Na Venezuela, a justiça confirmou a destituição da deputada de oposição, Maria Corina Machado, que prometeu lutar por seus direitos. No início do mês, ela visitou o Panamá em busca de apoio da OEA, Organização dos Estados Americanos, contra o presidente Nicolás Maduro. Amanhã, Corina é esperada no Brasil. Ela vai falar à Comissão de Relações Exteriores do Senado. Há dois meses, manifestantes pedem a renúncia do presidente, acusado de levar o país a uma profunda crise com inflação de 56% ao ano.